Música 16 milhões de brasileiros vivem na miséria com menos de 70 reais por mês. Em casas improvisadas, sem acesso aos serviços mais básicos, como água tratada e energia elétrica. O Caminhos da Reportagem foi em busca dessas pessoas, ver onde vivem e como vivem. Encontramos histórias de vidas muito sofridas, mas também esperança. Constatamos que o país da desigualdade está mudando e que a distância entre pobres e ricos, apesar de ainda enorme, está cada dia menor. A pobreza acho que é viver num lugar desse, sem ter dignação, sem ter um lugar digno para morar. Música De vez em quando falta água, mas a gente bebe do jeito que bebe. Uma casa da cama daquela lá, um prédio assim, que não fica assim, a casa caindo, né? Música Não ter dinheiro suficiente para consumir alimentos que garantam pelo menos 1.750 calorias por dia. Essa é a definição de pobreza segundo a FAO, órgão das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Para a CEPAL, Comissão Econômica para América Latina e Caribe, o limite seria uma dieta um pouco maior, 2.200 calorias por dia. Aqui é onde eu coloco o arroz, aqui é o café, que você está vendo aqui ainda tem um restinho, aqui o açúcar não tem nada, aqui o trigo que eu ganhei da igreja, aqui a farinha, aqui a farinha branca de mandioca. Para a ONU, Organização das Nações Unidas, pobre é quem tem renda de até 1 dólar e 25 centavos por dia, cerca de 2 reais. A pobreza é não ter o serviço fichado, não ter uma casa boa para você morar. A União Europeia considera pobre quem ganha até 60% da renda média da população do país. Para se ter uma ideia, isso seria uma renda de pouco mais de 2.500 reais para quem mora na Dinamarca. No Brasil, o Ministério do Desenvolvimento Social definiu como pobre quem vive com até 140 reais por mês. Mais de 28 milhões de brasileiros estão nessa condição. Este ano, um novo recorte foi feito, o da pobreza extrema. Entra nessa classificação quem tem renda familiar per capita de até 70 reais por mês. O cálculo é feito assim. A renda de todos na família é somada e depois dividida pelo número de moradores. 16.197.297 brasileiros são considerados extremamente pobres. O equivalente a 8% da população. A linha escolhida de 70 reais per capita, ela é muito baixa, acho que ninguém discute isso. Mas ela tem duas grandes vantagens. A primeira é que ela é 100% compatível com as definições internacionais. E o segundo ponto é que eu acho que o fato da linha ser muito baixa, primeiro, tem um consenso muito claro de quem está abaixo daquela linha é extremamente pobre. Porque não existe uma definição científica do que é ser extremamente pobre. É sempre uma decisão que tem um caráter político óbvio. E é difícil construir consensos nessa área. Agora, se você bota uma linha abaixo, você tem um consenso de que ela é baixa, mas ninguém discorda que aquelas pessoas merecem atenção porque são extremamente pobres. Ela permite que você foque entre os mais pobres e entre os pobres. As pessoas em situação extrema de pobreza estão espalhadas por todas as regiões do país. Dos povos ribeirinhos do Amazonas às favelas do Sul. Mais da metade dos extremamente pobres vive no Nordeste. E no ranking dos 50 municípios mais pobres do país, 26 estão no estado do Maranhão. Em comparação ao número de habitantes, o Maranhão é o estado que tem mais pessoas em situação de extrema pobreza. De cada quatro habitantes, um vive na miséria. A vida não é muito boa não, a vida é de pobreza. A gente tem medo da casa cair? A gente tem, mas o que a gente vai fazer? A gente põe remédio, mete madeira, com tramadeira, remetendo, pregando. Seu Virgino é um dos moradores do bairro da Liberdade, em São Luís. A comunidade é cortada por uma vala, por onde escorre não só a água da chuva, mas também o esgoto de todas as casas. Aqui não há parquinho, e é no meio do lixo e da água contaminada que as crianças brincam, no mesmo lugar onde os ratos se escondem. Boa parte dos moradores da Liberdade vivem no seco, nome dado à parte da comunidade que tem casas em terra firme. Outros tantos moram em palafitas. Em que condições? É o que vamos conhecer agora, a convite da Rose, que vive aqui há quatro anos. Essa é a casa dela, dois cômodos para seis pessoas, e não tem cama para todo mundo. Dá para ver aqui nas telhas, tem uns pedaços que não estão tampados, né? Que tem uns buracos. Como é que é quando chove? Mola, molha tudo. E quando chove a noite aqui, balança muito, a gente fica com medo da casa cair, a gente fica acordada. Aí molha tudo. O único lugar que não molha muito é na sala, aí a gente corre para a sala. Os meninos estão dormindo, mas eu e eles não estamos acordados, porque se acontecer alguma coisa... Todo ano, Rose vive a mesma agonia quando chove, quando a maré baixa e o perigo da casa cair é maior, e quando a maré sobe. Quanto mais a casa, mais alta, mais ela balança. E se deixar baixo, a maré entra, aí destrói tudo que tem. A gente já tem pouca coisa aí para comprar, é uma dificuldade. E quando a gente arranja serviço que a maré está grande, a gente nem vai ficar aí. Porque se eles querem banhar na maré, a gente tem medo, né? De ir e achar eles banhando na maré. Eles querem olhar, eles querem a praia e querem banhar. Aí é de aqui que eu moro aqui, é difícil. Em 1995, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, fez um levantamento da situação de pobreza dos estados brasileiros. O mesmo estudo foi repetido em 2008. Aqui no Maranhão, a riqueza produzida pelo estado, dividida por cada habitante, cresceu 6% nesses 13 anos. Mas a pobreza não diminuiu no mesmo ritmo. A população pobre caiu apenas 2%. E fomos em busca dos mais pobres. Pegamos a estrada rumo ao interior do país. Destino final, Junco do Maranhão. Um município pequenininho, que depende quase que exclusivamente do repasse de benefícios assistenciais. Na estrada, encontramos o seu Manuel, vendendo um produto típico do estado, a farinha de mandioca. Branca, com manteiga, amarela e de puba natural. A farinha que garante o sustento do seu Manuel, vem de produtores aqui de perto. Um deles é o seu Dedé, que aprendeu a mexer farinha com o pai. Assim dá pra levar a vida. Aí já tem uma filha da gente que tá viva, empregada, trabalhando numa lojazinha, já tem a mulher que trabalha costurando. E aí a gente vai levando a vida. E aí no meio soma de um, soma de outro? Soma de outro e dá pra pagar o feijão, né? À medida que nos distanciamos mais da capital, o cenário muda. Casas de taipa, telhados de palha, falta de emprego. Por aqui o dinheiro não circula. Não há comprador para a pequena produção. A vida de muitas famílias se desenrola às margens da BR, alheia às riquezas transportadas pela estrada. É hora do almoço. O que será que essa família tem pra comer? Arroz, o feijão e o peixinho frito. Pegado do garapé mesmo, que a gente pega mesmo. Ele sai três horas, quatro horas da manhã. Esse aqui é o prato de quem já? É o meu. É o seu, esse? E quem que pescou essa piabinha? É, foi o meu marido. E é aqui perto, Dona Marinho? É, não. É um... Dona Antônia. E aí, Antônia? Seu Antônia, esse peixe do almoço que o senhor pescou, da onde ele vem? É longe daqui que o senhor pesca? É, é longe. Dá quanto tempo? Eu gasto, pra mim chegar lá, eu gasto uma hora e vinte minutos de bicicleta. Lá eu fico pescando três horas de relógio. E aí o senhor? Aí eu pego um quilo de peixe, dois quilos, e pego até oito quilos. O dia que dá. O dia que não dá, eu só pego um quilo. E amanhã, o senhor vai almoçar o quê? Amanhã, Deus aqui vai dar pra gente. E daquilo que Deus deu hoje, Dona Maria já guardou um pouco, pensando no amanhã. A gente não pode botar tudo de uma vez, né? Porque a gente não pode comer muito assim. Porque quando é no outro dia, a gente tem que ter de novo, né? Aí eu tornei para a gente, botei dentro do armário, acolá. Aí eu torno para botar no fogo, aí se não tiver, eu frito o ovo e o menino come. O meio quilo de feijão tá lá, guardado no armário. Na geladeira, quase nada de comer. Fartura, a gente não pode botar, né? O que a gente pode botar só é mais em água. Porque geladeira de pobre só é assim, né? A gente tem a vontade de botar o que a gente precisa, né? E o que a gente precisa, mas a gente não tem condição. A batata cozida vai ser o lanche da noite, vem do próprio quintal. E segundo o seu Antônio, é assim. Com feijão num dia, batata no outro, que eles vão levando. Aí eu cuio o que dá, aí eu boto aqui dentro de casa, aí esse nós vamos tendo. Aí a gente vai lá, põe lá o que abre na roça, põe de um tudo. Tá fazendo aí, tem um pimezinho aí? Não tem um pedaço? Tem não. Bota um que abre no fogo, um vinagreira, ou aboba. Amanhã nós damos um jeito no terreiro, mata uma criaçãozinha. Aí nós vamos ter atento. Deixar morrer de fome, ele não deixa. Depende, nós ter a saúde e se virar. Não é isso? E seguimos viagem, adentrando cada vez mais o interior do país. Ao cruzar o rio Turi, encontramos Dona Raimunda, voltando de um dia inteiro de pescaria. Ela sai para pescar às sete da manhã e volta só quando o sol vai embora. Pesquei piau, piau, piaba. Foi boa a pescaria? Foi. Foi boa. Então vou ao peixe. Vê, você me leva. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Tem onze. Aí dá de fazer a janta hoje. Nós somos quatro em casa. A gente faz a janta. Aí amanhã pesca de novo. É o serviço que a gente tem aqui. Pesca, vende, compra carne, frango, compra arroz, farinha, café, sal. E passando a vida. Chegamos a Junco do Maranhão, cidade pequena com menos de quatro mil habitantes. O município surgiu às margens da BR-316. Tem poucas ruas calçadas, um posto de gasolina e nenhum banco. As operações bancárias mais básicas são resolvidas no caixa da Elisângela, que funciona dentro do Mercadim. Pago benefícios sociais, caso bolsa família, faço saque também, tiro saldo, extrato, pago a conta também, legenda, telefone, boleto. O serviço dos correios aqui também é limitado. A gente recebe só as cartas, as correspondências do pessoal do município do Junco. Junco do Maranhão é o município brasileiro que, proporcionalmente, tem o maior número de habitantes que dependem do Bolsa Família, programa do Governo Federal de Transferência de Renda. Aqui, de cada dez pessoas, nove recebem o benefício. Uma delas é a Gilvanete. Sem emprego, o dinheiro do benefício engrossa a renda que ela tira lavando roupa na nascente do córrego. Sabou tudinho, aí depois vou tirando sul e botando no sabão em pó, pra ficar cheirosinha. São 40 reais por mês para lavar duas bacias de roupa como esta, por semana. Não é muito fácil, não. Dói a coluna, tem que ficar de mau jeito, né? Em cidades pequenas, principalmente do interior, é muito difícil encontrar emprego, trabalho formal com carteira assinada. Quando não há uma indústria ou uma grande empresa na região, a economia do município geralmente gira em torno do comércio local. São lojinhas como a Mercearia Souza, que atendem a população do município e que geralmente são negócios familiares. Como esse aqui da Lucilene. Lucilene, quem que você emprega aqui na mercearia? Aqui não tem nenhum empregado, nós temos só, aqui só mesmo, só eu, minha mãe e meu irmão. Eu e minha mãe somos proprietárias, meu irmão só ajuda aqui a arrumar alguma coisa assim que a gente precisa. Alguém contratado mesmo da mercearia não tem? Não tem, não tem nenhum contratado. Porque a renda é muito pouca, baixa, a gente não pode contratar ninguém, porque não dá conta nem de pagar. Sem oferta de emprego, 832 pessoas na cidade sobrevivem graças ao repasse do Bolsa Família. E ainda há 300 famílias na fila. Tem família que recebe 70 reais, tem outras que recebe 134, tem outras que recebe 200 e a mais que recebe é 240, né? É uma forma de ajudar, só que ele também tem que saber que aquele dinheiro não dá só para a pessoa viver, né? Ele tem que procurar o trabalho, alguma coisa para sobreviver. Aldenice é assistente social de Junco e conhece bem a realidade das famílias daqui. Para ela, só há uma saída, a qualificação da mão de obra. Sem qualificação, é quase que impossível a pessoa sair do Bolsa Família. Ela fica atrelada e fica até acostumada a essa situação, a essa transferência de renda. Então a pessoa não tem como se emancipar se não houver realmente um compromisso de qualificação. Como não tem emprego, a busca, a necessidade da família é urgente. Então ele vai buscar em outros estados, em outros municípios. Aqui, por exemplo, a grande massa daqui sai para o estado do Pará porque fica mais próximo. É BR-316, aqui a acessibilidade de transporte é muito grande. Chegando lá, ele não tem nenhuma qualificação e aí ele não consegue absorver, a mão de obra não consegue ser absorvida e com isso ele fica numa situação de exclusão social. Aí daí ele pode virar um morador de rua, daí ele fica sem nenhum amparo por conta das políticas públicas daquele município, daquele estado que ele está lá naquele local. E aí a vida fica muito mais difícil para ele ir lá. Eu vejo que as pessoas têm muito potencial. O fato de ser pobre não quer dizer que ele não tenha potencial. Ele tem. Agora ele não tem oportunidade. Potencial Edilson tem. Esperança de que os dias serão melhores também. Aquela esperança de quem ainda é novo e tem a vida a ser conquistada. O primeiro passo foi a casa, feita de taipa, por ele, com a ajuda da Raimunda. Casa que ela arruma e enfeita como se brincasse de casinha. Juntos, só os dois, eles se preparam para a chegada da noite. Na casa deles, não tem energia. E quando a noite chega, voltamos à casa de Edilson e Raimunda. Ele nos espera na porta, lamparina na mão. Um fogão cozidinho de carne com cenoura. Antes a gente morava em uma casinha de palha, só que de taipa também. Aí essa daqui é tudo. Aí eu procuro organizar tudo. Tem telha. Aí a gente vai organizando, ajeitando. O que você gosta de arrumar assim? Minha cozinha. Arear minhas vasilhas, limpar tudinho. Colocar, organizar. Colocar as flores. Limpar tudo. Aí fica... Bonitinho. Sei lá, eu acho que... Eu acho e eu acho que outras pessoas também, né? Acho bonito, gosto. É isso. É linda a sua casa, não é? Eu acho. O celular de Edilson toca. Sinal de que hoje vai ter trabalho. E aí? Vai ter gado hoje. Mais nove horas eu tô aparecendo lá, viu? Meu trabalho, por enquanto, eu tô trabalhando, tratando fato aí com meninas. Mato gado. Aí eu tiro o bucho do boi. Aí eu vou... Eu vou... Corto o bucho do boi, joga aquela merda fora. Aí eu vou, trago... Lavo o bucho bem lavadinho, trago, pelo. Aí reviro... Destripa a estripa. Reviro aí, escaldo. Aí levo pro açougue lá e pego e vendo. Que hora você faz isso? Eu trabalho das nove até as três horas por aí. Cinco horas, às vezes eu termino. Do dia? Da madrugada. Eu começo a trabalhar nove horas. Quando dá três horas da madrugada, às vezes eu termino. Cinco horas, às vezes. Quanto você tira, Edilson? Eu tiro... Às vezes eu tiro... É sete reais um fato. Aí se eu fazer a semana toda, às vezes eu tiro uns quarenta conto, cinquenta por aí. Às vezes dá de eu comprar o que tá faltando de casa, às vezes eu comprar uma carne pra gente jantar, a gente almoçar. Mas é apertado, né? É apertado, mas... A dificuldade hoje em dia é desse jeito, né? Às vezes falta a farinha, às vezes falta o arroz, às vezes dá de comprar só pela metade, né? Aí faltam as coisas, às vezes falta o café, o açúcar. Mas aí a gente vai me escapando devagarzinho. No próximo bloco, os mais pobres entre os pobres. Mulheres e negros são maioria entre os que vivem na miséria. E ainda, a face mais vulnerável da pobreza, as crianças. Mulheres e negros são maioria das nossas crianças. Um quilômetro e meio. Essa é a distância que Dona Francisquinha percorre com a bacia de roupa na cabeça. Distância que parece ainda maior na volta, quando a roupa molhada pesa mais. Quando não chove, a gente fica assim mesmo, sem chuva. A gente já acostuma a ver mesmo assim mesmo. Quando não chove muito, a gente passa do jeito que Deus quiser. Depois do esforço da caminhada sob um sol que não dá trégua, ainda é preciso tirar a água do poço. Cada balde que é puxado pesa mais de 10 quilos. Na lida diária de Dona Francisquinha, muita coisa a fazer, mas nada de renda. Agora eu mesma pessoa, eu não ganho dinheiro, porque eu não tenho como sair para trabalhar para fora. Porque eu carrego água, eu trabalho na roça, eu cuido dos bichos, eu cuido dos meus filhos, da minha casa. Aí eu não tenho como sair para trabalhar para fora. Aí eu gostaria de ter um meio de ter renda para ajudar em casa e ter como conseguir ter uma casa boa. Porque a minha casa é um pouco ruim. O poço aqui na região do Angical, interior do Piauí, é comunitário. E é de lá que seu Eugênio, de 68 anos, tira a água para dar para os animais. E como esse é um bem escasso por essas bandas, seu Eugênio improvisou um funil, ou biqueiro, como ele chama. E quando os baldes já parecem cheios, ele inclina e ainda consegue colocar mais água em cada um, quase um litro, que lá na frente faria falta. A água do poço é para a criação de bode, que espera com sede. Criação pé duro, como dizem por aqui, miúda, adaptada ao lugar. Como também já se adaptou quem vive aqui desde criança. Doze em cada balde desse? Doze em cada balde desse. E na cabeça? Doze também, que a latinha é a mesma coisa desses baldes. Não é muito pesado não na cabeça? Não, mas a gente já acostumou. A gente mora no interior, já acostumou com tudo. Não só a renda baixa é usada para determinar se uma pessoa vive ou não na extrema pobreza. O IBGE, no censo de 2010, fez um recorte para identificar as famílias nessa condição e elaborou uma lista com sete critérios. A família do Seu José e da Dona Deca atende a todos eles. Boa tarde, Seu José Dona Deca. Seu José, na casa do senhor aqui, vocês tem banheiro? Tem não. A gente resolve assim, no mato mesmo, não tem, não existe ainda. E a energia? Já chegou até aqui, ainda não? Chegou não. Tem aqui pertinho, aí por outro lado da pista, tem energia, mas aqui não tem. Como é que o senhor faz? Aqui usam o candinheiro, como a gente chama. Queimando o óleo, acende ele ali na hora que a gente precisa. Para a necessidade aqui mais fora, um pouquinho que a gente não pode ir com o candinheiro, usa lanterna a pilho. E esgoto aqui tem? Tem não. Água encanada? Tem não. Você tem poço artesiano aqui? Não tem. Como é que faz com a água? A água, quando a chuva vem, a gente acolhe um pouco de água, porque a gente tem uma barragezinha aí, aí a gente acolhe a água. Isso mesmo seca durante a seca, logo, logo, descer de seca. Aí vai se carregar em animal, em carrocha. Aí a gente pega fora, pega nessas adutoras que tem aí, a gente pega água para o consumo de casa. São as pessoas mais pobres que têm menos acesso aos serviços do Estado. O mapa da pobreza e o mapa da carência de serviços públicos são quase idênticos. Em todo o país, 308 mil casas ainda não têm energia elétrica. Entre os mais pobres, mais da metade não tem esgoto. 1 milhão e 200 mil casas não contam com o abastecimento de água. E enquanto a taxa de analfabetismo no país é de 9%, entre os extremamente pobres, ela é de 23%. Dos 190 milhões de brasileiros, 85% vivem nas cidades. Os outros 15% na zona rural. Mas quando a gente olha o mapa da pobreza, a situação muda. Quase metade das pessoas extremamente pobres vivem no campo. E para quem depende da terra, a falta de acesso à água dificulta o plantio de subsistência. É em meio a Caatinga, no semiárido do Nordeste, onde a criação sofre com a seca, que encontramos seu Pedro. Ele vive no interior do Piauí, longe de tudo e sem acesso a nada. Ele nos mostra o poço formado pelas pedras. É a caixa d'água da família, que armazena a água da chuva ou do caminhão pipa, quando o patrão manda comprar. Aqui só planta quem é teimoso, porque a seca é brava e a gente só planta mesmo para ver se tem alguma coisa, mas é difícil. Tem anos que a gente tira bastante coisa, feijão, milho, bastante, mas tem outros anos. Do ano passado para cá não se tirou nada. A esposa dele, dona Cleusa, conta que já faz alguns meses que está doente. A visita da agente de saúde não é regular. Vem um mês, passa dois sem vir. Para ir ao hospital, ela depende da ajuda de outras pessoas. Tomo remédio de pressão para entupir as veias, que está entupido assim, enche o braço. Do lado do rosto está inchado até a perna. Quando tem que ir ao hospital, como é que faz? A gente liga para o carro vir, o dono do carro para vir pegar a gente aqui, buscar o paciente. E ele faz isso de favor? Não, a gente paga. Tem que pagar 15 reais. Dinha, Franciane, Laís, Geisa, Paulo Henrique. Esses são cinco dos sete filhos de José Francisco e Francilene. Aqui a gente chega a passar fome. Mesmo com a Rocinha e... Mesmo com a Rocinha. Tem vezes que a gente passa necessidade muito mesmo. Porque não dá, o que tem não dá? Porque não dá, o que tem. É... E aí, a gente com esses meninozinhos aqui... As meninas abusam para um lado, as meninas abusam para o outro. Aí, o jeito que tem, a gente ir na batata, na macaxeira e assim. Tem dia que eu banho esse dia aqui, menino, sem ter nada. Esse daqui de logo. Se tiver só café puro, se amorou no pé da mesa e pronto. É... E quando não tem o café para eles ir... Tomar de ir para o colégio, eu não deixo eles ir. Aí, eu só mando dizer que eles não vão. Talvez a face mais cruel da pobreza seja as crianças. Se não a mais cruel, com certeza, a mais vulnerável. E tanto no campo quanto na cidade, elas representam metade da população em extrema pobreza. Quatro de cada dez pessoas que vivem na miséria, sem acesso a serviços, a rede de esgoto e a água tratada, são crianças de até 14 anos. Historicamente, tanto nos países envolvidos desde o século 19, quanto no mundo inteiro, os dois grupos mais vulneráveis à extrema pobreza, em geral, são os idosos e as crianças. A Constituição de 88, que teve uma expansão da Previdência muito grande, principalmente da Previdência Rural, que atinge os produtores familiares e dá um salário mínimo para os idosos nessa área. Mais de 90% dos idosos estão cobertos. Isso fez com que a extrema pobreza entre idosos virasse residual. Menos de 1% dos idosos são extremamente pobres hoje. As crianças, por outro lado, é uma outra história. É o grupo etário com maior índice de pobreza no Brasil desde sempre e continua sendo. O perfil da pobreza extrema, detalhado pelo IBGE, mostra que a maioria das pessoas nessa situação são negras. O censo de 2010 traz que mais de 70% dos extremamente pobres são pardos ou pretos. Meu pai trabalhou muito escravejado aí, fazendo diária, cerca, carregando madeira no ombro. O velho meu tio, Casimiro, ele morreu com 102 anos e 20 dias. Ele passou por isso tudo. Porque naquela época, os que eram os mais velhos, eram escravejados dos outros mesmo. Agora, nós que já somos mais novos, a gente pegava os mesmos escravos por isso. Porque a gente nada tinha. Ali a gente ia trabalhar para um galego desses aí, o cara sofria. Agora, para ganhar o quê? Fatos de bode, cabeça de bode. Eram essas coisas que a gente ganhava, trabalhava para eles e passou por viver e comia essas coisas. É pouco os negros fazendeiros. Sempre fazendeiro mesmo é os brancos, mas tem as coisas. Agora, só que hoje, quase todo negro já criou umas coisinhas, mas de primeiro não criava, que não tinha como. E hoje, melhorou um pouquinho. Seu Gilberto é presidente da Associação do Quilombo Escondido, que fica no município de Acauã, no Piauí. De um tempo para cá, acompanha, não sem certa tristeza, a comunidade ficando menor. É que os mais novos partem em busca de emprego. Eu tenho cinco filhos morando em Petrolina. E teve deles que saiu, eu tenho uma mulher mesmo, bem três, ela sai daqui era menininha de 12 anos. Mas eu não podia dar nada, que não tinha. E como estão lá? Elas estão trabalhando, são empregadas lá, que trabalham em casa de família. E aí, pelo menos, estão ganhando o salário e está melhor do que estar aqui. Porque aqui não tem como. Os mais pobres, entre os pobres, são as mulheres. Elas estão na linha final da pobreza. Principalmente a mulher negra, com filhos e sem companheiro. Mulheres de baixa escolaridade ou nenhuma escolaridade ainda. Mulheres que não tiveram acesso, apesar de todos os programas de proteção, programas de assistência social, a que têm direito. Essas mulheres não tiveram condição de acesso nem ao seu direito de assistência social. Não conseguem chegar no Bolsa Família, muitas delas. Não conseguem chegar na atenção básica em saúde. Não conseguem chegar ao direito básico à educação. Cláudia tem sete filhos e dois netos. Vivem todos com ela aqui neste barraco de madeira. O marido foi embora há alguns meses e não ajuda mais nem com as compras de casa. Aí meu filho tudo cobra dele, entendeu? Ele, mãe... Até o meu filho caçula fala, ó mãe, meu pai não me dá nada. Meu pai não traz nada pra senhora. Não vem aqui. Ele nem aquele não vem aqui visitar como é que ele tá. O pequeno, né? Não vê o filho como é que tá. Como é que você faz pra dar conta dessa casa, a questão de gente? Eu me envio de qualquer jeito. É trabalhar. Fazer o quê, né? Trabalhar. Como? Trabalhar no lixão. É o único meio que eu tenho de trabalhar. Porque pelo menos todo dia eu subo pra lá, trago 15, 20 reais, compro um pão, compro um leite, compro uma mistura. É quando o sol vai embora que Cláudia começa a se arrumar para o trabalho de catadora. Ela trabalha de noite para garantir que os filhos não percam a aula durante o dia. Para aguentar a noite a céu aberto, duas calças, três blusas. Nos pés, duas meias e as botas. São seis e meia da noite. Cláudia segue para o trabalho. Quando chega, dezenas de colegas catadores já estão na ativa. Com uma faquinha de serra, o copo é improvisado na hora. O que você tá fazendo, hein? O copo vai ter que tomar café. E o café, que ajuda a aquecer e a espantar o sono, é compartilhado. Quando a carreta chega, todos se posicionam. É para garantir o lugar quando o lixo for despejado. O material pet, é mangaba, é o que você pegar do material. A latinha, cobre, alumínio. Aí você leva daqui, despeja no bag e bota dinheiro. Vem lixo de hospital, vem lixo de cozinha, vem de tudo. Aqui a gente já encontrou até criança morta já neste lixo. Você tem estudo hoje em dia. É difícil, imagina, para quem não tem, né? A gente pobre, a gente sofre, mas a gente é feliz. A seguir, a desigualdade no Brasil é a menor dos últimos 50 anos. E os esforços para conseguir eliminar a pobreza extrema até 2015. Você vai conhecer ainda o IFF, Índice de Felicidade Futura. O Brasil é o líder mundial. Praesta down tiver 4 o 2 5 7 8 9 10 Aqui entra muito rato, eu tenho meu filho com problema nas pernas, meu filho de 6 anos, tem uns machucados, ele vai sempre ao médico e toma vegetacil e volta tudo de novo. Tinha que arrumar um sofá porque a gente não pode dormir no chão, porque tem rato, passa rato. Dos 16 milhões de brasileiros na extrema pobreza, 8 milhões e meio vivem nas cidades, espremidos entre bairros urbanizados. Sem condições de pagar o aluguel, vão se acomodando como podem. Em morros, nas margens de cursos d'água, perto de lixões, na beira da estrada. Em casa, sem nenhuma estrutura, nenhum conforto e de maneira totalmente improvisada. Essa é a minha janela, ela funciona assim, eu fecho ela com mãozinha de piloto. E a segurança aqui? A segurança, antes era pior, né? Mas agora deu uma melhorada. Eu tá com um mês que eu tô sem buchão. Eu subi pro lixão, quando eu cheguei, a janela tava aberta e já não havia mais buchão. E agora? E agora eu tô cozinhando na sogra. Eu quero construir uma família bem bonita, assim, entendeu? Pros olhos das pessoas, pros olhos de Deus. E que eu não passe, porque eu já passei. O que você já passou? Fome. De acordar e não ter o pão de cada dia dos meus filhos, não ter nada. Nada. Arrumar um emprego fechado, entendeu? Poder manter meus filhos, minha família, estabilizar. Porque eu não quero voltar atrás e passar tudo que eu passei aqui, não. Acordar no teu pão, no teu leite deles. No dia a dia triste. Ficar preocupado que vai comer, entendeu? Ter que subir pro lixão, você arriscando atrás de uma máquina. Pra catar latinha. É um risco. Eu já perdi pessoas que eu conheço, que eu convivia. Eu perdi atrás daquela máquina. Do lixão. Mais da metade da população extremamente pobre que vive nas cidades está no Nordeste. Um em cada quatro na região Sudeste. Só na cidade do Rio de Janeiro, segundo a Prefeitura, mais de um milhão de pessoas vivem nas favelas. Em muitas, a segurança chegou com as UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora. E com ela, a tranquilidade e o direito básico de ir e vir. Mas não a cidadania plena. Agora ficou muito melhor, porque não tem drogas, entendeu? Não tem traficante. A gente pode viver tranquilo, dormir tranquilo. Os nossos filhos podem subir e descer sem problema de tiroteia nem nada. Antes tinha colado do lixo, tinha garim comunitária. E agora não tem mais. O lixo fica ali embaixo. Então, a gente tem que se virar, botar ali. Às vezes demora de carregar os mosquitos. Por isso a doença, né? Mas, entendeu? E também saneamento que não está totalmente completo. Caixa d'água e algumas infraestruturas lá em cima do morro. Não tem, talvez, cano direito, né? Nas cidades, a pobreza parece se multiplicar. Está nas esquinas, nos semáforos, nas praças. Não se sabe o número certo de pessoas que vivem nas ruas. Um levantamento do Ministério do Desenvolvimento Social, feito em 2008, apontava 32 mil adultos. Número pequeno entre os 16 milhões de miseráveis. Mas talvez sejam eles os mais desassistidos. São homens, mulheres, crianças e idosos. Sem endereço, sem emprego, sem escola. Ah, eu falo, moço, tem como ser um lanchinho pra mim dormir, juntar um dia pra mim dormir no hotel, pra não dormir aqui na rua com as crianças. É muito horrível. É muito horrível. Tem umas pessoas que dão dinheiro, tem umas que não dão. É horrível. Tão perto, tão longe. O desenvolvimento, o emprego, as oportunidades estão logo ali, do outro lado. Há um ônibus de distância, uma caminhada. Mas a distância que separa quem mais precisa, de onde tudo acontece, é enorme. E passa principalmente pela educação e pela qualificação profissional. Principalmente nas grandes metrópoles, acho que a qualificação é um aspecto mais importante. Porque são regiões com atividade econômica muito mais pujante. E especialmente nesses últimos anos. Porque depois de um bom tempo, as metrópoles, principalmente São Paulo, que passou um tempo estagnado, voltaram a crescer também. Então lá, talvez o acesso, tanto a qualificação quanto o acesso ao trabalho assalariado, seja um grande fator. Pra eliminar a extrema pobreza ou pra ajudar a diminuir a extrema pobreza. E uma coisa leva a outra. Não há emprego sem qualificação e nem erradicação da pobreza sem oportunidades de emprego. É preciso que a sociedade brasileira entenda que na pobreza não existe um problema moral. As pessoas não são pobres porque elas não querem trabalhar. Elas querem trabalhar. E se tiver uma oportunidade, elas trabalharão. Essas pessoas são valentes. Essas pessoas são corajosas para enfrentar a vida. Essas pessoas querem que seus filhos estudem. Essas pessoas se empenham nisso. Eu sou a pessoa mais abençoada do mundo. Você ganha meu beijo por dia? Eu ganho. Essa é a Casa do Zezinho. Fica no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Um dos bairros mais violentos da cidade. Mais de 10 mil jovens já passaram por aqui. Onde o sonho começa a ser real. Aqui a oportunidade que morava longe se faz presente. Em grupo, as crianças e adolescentes resgatam a autoestima. São estimulados a ousar a criar. Descobrem os próprios talentos e desenvolvem novas habilidades. Nas oficinas, se qualificam para o disputado mercado de trabalho. Com o apoio da casa, muitos conseguiram cursar uma faculdade e foram os primeiros da família a ter um diploma de curso superior. Quebraram o ciclo vicioso da pobreza. Vão dar aos filhos o que os pais não puderam dar a eles. A gente acredita na Casa do Zezinho que todo ser humano aqui tem potencial pra caramba. E eu vejo que a falta da grana ou qualquer coisa assim é um foguete pra criatividade, pra imaginação. Então aqui a gente dá vazão pra tudo isso. Então o cara, ele se descobre. Valéria se descobriu uma excelente violinista. A paixão de Valéria pelo instrumento começou assim que ela chegou a casa, com apenas nove anos. Nota a nota, ela vai construindo um futuro inimaginável tempos atrás. Eu entrei na escola municipal de música. Ah, pra mim tá sendo, sabe, um sonho. Porque é bem difícil entrar lá, só um pouco se consegue e eu consegui. Então quero aproveitar o máximo lá. Uma profissão que eu não quero parar mais. Comecei a ver o mundo, como é as coisas, como a gente pode conseguir aquilo se for atrás. Também ganhei mais confiança dos meus pais, amigos. Se a década de 80 foi marcada pela redemocratização e a de 90 pela estabilidade da economia, a primeira década dos anos 2000 tem como principal característica a queda da desigualdade. A distância entre pobres e ricos nunca foi tão pequena. Ainda assim, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. É o índice de Gini que mede a desigualdade. Ele varia de zero a um. Quanto mais perto de zero, mais igualitária é a sociedade. O Brasil tem nota 0,53. É um dos piores índices do mundo. Atingimos em 2010 o menor nível de desigualdade dos últimos 50 anos. Na última década, a renda dos 50% mais pobres deu um salto. Cresceu 68%. Já a dos mais ricos não cresceu tanto, apenas 10%. Os ganhos maiores de renda foram entre os grupos tradicionalmente excluídos. Mulheres ganharam mais do que homens, negros do que brancos, os brasileiros do Nordeste mais do que os do Sul e os do campo mais do que os da metrópole. A renda dos analfabetos cresceu 47% na década, enquanto a de quem tem pelo menos o curso superior incompleto caiu 17%. E nesse movimento, os polos têm se aproximado. Este gráfico da Fundação Getúlio Vargas mostra a diminuição da pobreza desde 1992. Aqui foi considerado miserável quem tem renda de até 151 reais por mês. De 2003 para cá, a queda foi constante. Os principais fatores para essa redução de desigualdade foi melhoria da escolaridade do brasileiro. Eu diria que esse é o grande fator que começou lá atrás e está sendo colhido agora. Programas sociais do tipo Bolsa Família, Bolsa Escola, esses programas são muito importantes. E a própria geração de emprego, o fato do brasileiro estar tendo menos filho, permite ele dar uma condição melhor para a sua família. Então, na verdade, tem uma revolução acontecendo na vida das pessoas, por ações do Estado, mas em particular por decisão das próprias pessoas. Pelas contas do governo, Elivane era pobre. E pelas mesmas contas, deixou de ser. Ela revende roupas e sapatos e dá aula. Como professora, ganhava 400 reais por mês. Passou a ganhar 900 e hoje tira mais de mil reais. O aumento veio por conta do piso salarial e porque Elivane, que tinha apenas o magistério, concluiu a faculdade de letras. Quem tem um curso superior, ganha mais. Quem tem faculdade, pós-graduação, o salário vai aumentando. Por isso que eu me esforcei e me esforço até hoje estudando. A próxima etapa é a pós-graduação. Sucessivamente foi maravilhoso. E vou conseguir, em nome de Jesus, essa outra que eu vou terminar no mês de maio. Que é uma pós-graduação? Que é uma pós. E assim eu vou realizando meus sonhos, né? Que isso aí é sonho. Se a gente não sonhar, a gente não consegue. E sonho não tem limite. Com o aumento da renda, Elivane deixou de receber o Bolsa Família. O programa de transferência de recursos atende hoje 12 milhões de famílias com renda média per capita de até 140 reais por mês. O Bolsa Família, assim como um salário mínimo maior, o acesso ao crédito e o contexto de baixa inflação foi responsável pela redução da pobreza no país. Este ano, o programa está sendo ampliado dentro das diretrizes de um outro programa, o Brasil Sem Miséria. A nova estratégia prevê também a inclusão produtiva, com apoio ao produtor rural e qualificação da mão de obra. E a ampliação do acesso a serviços públicos, como saúde, educação, assistência social, saneamento básico e energia elétrica. O plano olha para a escassez de renda com serviço para casar esses dois mapas e para construir um terceiro mapa, que é um mapa de oportunidades. A oportunidade, parte delas, que são as informações do censo, como é que nós faremos em relação a esses brasileiros analfabetos, aí nós temos o programa Brasil alfabetizado, como ele se distribui pelo território nacional, onde concentra mais pessoas sem documento, no norte do Brasil. Então, esse mapeamento nos oferece também traçar as políticas públicas e as políticas públicas não podem ser um padrão Brasil. Elas têm que olhar e elas estão olhando para essas diferenças. As pessoas não querem só dinheiro ou mesmo comida, elas precisam de várias coisas. E o que acontece, que eu acho que é um aspecto inovador da nova política de combate à pobreza, é você, ao invés de você esperar o pobre vir em busca dos seus direitos, existe um processo de busca ativa em que o Estado e seus serviços vão atrás dos pobres. A meta do novo plano é erradicar a pobreza extrema até 2015. Isso significa aumentar a renda de mais de 16 milhões de brasileiros e dar a eles melhores condições de vida. Mas será possível eliminar a pobreza? Eliminar, eliminar mesmo, eu diria que não. Porque basta que sobre um pobre para você ter perdido a guerra. Agora, a meta de erradicação é uma meta muito interessante. Não dá para ninguém, nem mesmo a oposição mais refratária, ser contra essa meta. Mas vamos dizer, é uma espécie de um santo graal, onde você vai buscar ele, você não vai chegar lá, mas é uma busca que enobrece o espírito e o corpo da sociedade brasileira. E nessa busca, o Brasil conseguiu atingir um dos objetivos propostos pela Organização das Nações Unidas, as chamadas Metas do Milênio, assinadas por 192 países. A primeira delas prevê a redução da pobreza pela metade em 25 anos, no intervalo entre 1990 e 2015. O Brasil já chegou lá e agora se prepara para a nova redução. Mas eu acho que essa própria emergência dessas pessoas que saíram da pobreza, dessa nova classe média, ela atua, é um verdadeiro pelé da nossa economia, numa fase de restrição de demanda externa por causa da crise, ela mantém as rodas da economia girando. Então eu acho que é bem possível a pobreza nos próximos quatro anos, reduzindo 50% a pobreza em geral. Essa é a nossa projeção, ou seja, a gente estaria fazendo em quatro anos o que a ONU fala para fazer em 25 anos. Eu acho que esse é um objetivo louvável e possível. Dificuldades, sofrimentos, incertezas. Apesar de tantas adversidades, o brasileiro é um povo otimista. Um levantamento feito em 144 países mostra que o Brasil é recordista mundial de felicidade futura. Em uma escala de 0 a 10, o brasileiro deu nota 8,7 à expectativa de satisfação com a vida em 2014. Somos um povo otimista, ao mesmo tempo reflete também um cenário de conquistas, principalmente para a classe mais pobre da população. Então tem um dado cultural, tem um dado real e tem um dado subjetivo. Quer dizer, o espírito brasileiro é um povo de espírito jovem, de espírito de nova classe média, que acha que vai subir na vida. Então a responsabilidade dos governos e da sociedade para que esse sonho brasileiro seja realizado é bastante grande. Eu acho que a felicidade da gente é ter paz, né? Ter saúde, ter uma família estruturada, ter uma casa para morar. Você considera uma pessoa pobre ou rica? Rico. Rico. Porque eu tenho a graça de Deus comigo. Até logo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto